Eu perdi a minha aliança, com ela se foi meu segredo Deixando como lembrança, gravado a marca no dedo Aquela que foi meu amor, foi embora para bem distante Eu não consigo esquecer, o seu paulino sem planteio Nas altas horas da noite, a companhia é a solidão Suspir a peito tão triste, magoando o meu coração Queria nesse momento, que ela estivesse ao meu lado Só assim a tristeza ir embora, não seria tão desprezado No colo da noite eu sinto A falta dos seus carinhos As noites são longas sem ti Não posso viver mais sozinho No colo da noite eu sinto A falta dos seus carinhos As noites são longas sem ti Não posso viver mais sozinho